Presidente, como delegado da Polícia Federal, meu voto vai pelo fim da facção criminosa lulopetista, fim da pelegagem da CUT, fim da CUT e seus marginais. Viva Lava Jato, a República de Curitiba e a minha bandeira nunca será vermelha! Risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, É belo, é forte, é risonho e límpido, Sinteu formoso, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto